Alô Galo Show, toca só as top! DJ Jean! Pra cima DJ! Alô Galo Show! Mais pálvora! Mais pálvora! Galo Show! Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta Vem, Luzia Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar Não vou ouvir Que te desejo Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Isso é o meu papo efeito Isso é o meu papo efeito Perigo de gostar Eu juro, até tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro, eu tentei Amar quem não presta Vicia, eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Vicia, eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede vis Me chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede vis Me chama por você Me chama por você Bate e go Bate e go